É do futuro, do Guerozouco. É aqui com a inovação do nosso novo brasileiro. Ah, saiu um outro, entrou um outro, né? Mas não é porque fizemos um Guerozouco, não é porque fizemos um Guerozouco, não é porque fizemos um Guerozouco, deixamos de cantar o futuro, não. É tipo, um jogador, está aí o Neymar, o Barcelona, o PSG, mas... Mas esse Guerozouco está a sair salvo, está a tocar bom. O Guerozouco vai tocar mais, vai tocar. Vai tocar mais? Vai tocar. Então o que vocês tentam nos hoje, DJ? O Guerozouco, abre a tela. Vai, 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 vai. Rastro níveis, rastro níveis. Oh, no, no, no. Eu e Recently, vamos todos. Oh, yeh. Cheio de maquema. Eu numa boa nube atilado. Vi uma trama na hota da salta. Oh, yehh. Fui até com ela, me aproximei, o prazer eu sou Sayura. E ele lá com um sorriso lindo no rosto, o prazer é todo meu, eu sou a Jerusa. Não manguei, pedi-lhe um pé de dança No pé de dança, espelha confiança Mulher perfeita, gale por aliança Fica comigo, esse outro não tem importância A vida é boa, quero aproveitar E nessa onda quero ver o teu sofá Mulher tão boa, não vou deixar escapar Com isso eu tô do teu, fica aqui com minha marra Então, abro teu livro, não é proibido Fica aqui comigo, eu fico contigo Vem me abre teu livro, vem me abre teu livro Baby, abre teu livro Baby, abre teu livro Baby, acredita, não sou todo o teu Tu és a Julieta, não sou todo o meu Meu amor é puro e é todo o sérgio Tu és a minha engenharia que caiu com cê Sabe que a gente se pertença O meu corpo juro bem milhotece Admito que todo livro tem que ser belido Não veja essa desse amor que eu dito Fazer o próprio lema bebe que tu te incomoda Se a gente faz o lindo par no meio dessa roda Deixa-me abrir o delito saber qual é o artigo Me sinto meio perdido, fico que nem um menino Nada mais faz sentido quando não estou contigo Quando a gente se agarra é que vai brigar com garra Nosso amor é persuado mas ninguém nos amarra Eu prometo na tua fé que vou de todo jeito Vem e abre o teu lindo 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 Desculpa não aceitava ser grosso Mas só nos vamos até o chão Vou fingir que sou um bom moço Mas quero mais com o teu coração Enquanto essa lente não acaba Vamos até o teto Choro vou dizer que te amo Se não penso em seu livro Cause I feelin' you Em perto de mim Eu digo que tu Também queres amigo Mas eu não vou fingir que eu não quero Porque eu quero sim Tomará todo o dinheiro Eu só quero a ti I'm feelin' you Coming closer You ain't doing it again I want you to just come on down Blah, blah, berê Oh, nah, nah, nah